...deve que ele põe a mão só ali mesmo. Quando eu oito... Ô Brilho, tem que dar porra aqui, caralho! Tem que dar porra aqui, caralho! Tem que dar porra aqui, caralho! Aí, todo mundo assim... A gente acha que ele tem a prazer... A ouvir uma coisa... Sem... Sem aquele, aquele... Como é que é não? Aquele... Doa filme! Quanto vai no lugar porra que põe lá pro vídeo pra esconder toda a coisa? Isso é o filme! Isso é o filme! Tem aquela chacoalhação do carro, né? Jesus Cristo! Mandou a mandioca! Como é dele? Mandou a mandioca! Mandou a mandioca! Eu tava nem rindo pra paçoca! Eu gostei! É que a coisa... Cês acham que isso foi ruim? Não era uma figura maravilhosa, né? Não, era o nosso filósofo! Sabe que... Hoje eu fiquei voltando... Cortei seis horas ao meio, né? Não... 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 O dia que o João machado entrou na casa... Ele subiu... E o João tá trinta e ontem... E o João tá trinta e ontem... Você é um lazarito! E o Guiz falou se ele viajar vai me matar! Sua mãe é uma santa! Você é um lazarito! Ele falou se ele viajou... Ele falou se ele até, ele falou se ele... Ele falou se ele! Ele falou se ele! Ele falou se ele! ...